Fala pessoal, beleza? Mais um Pepeleço por aqui. Hoje estou em visita para a cidade de Salvador, ao lado do meu amigo deputado Diego Castro, que viemos hoje com uma visita especial, agradecendo também o nosso programa Júlio Marabá, para obter recursos destinados à área odontológica. Essa aqui é uma emenda que o deputado está enviando para nós agora, uma série de emendas que nós vamos estar passando para você ao decorrer do tempo. E lembrando também um grande abraço ao nosso deputado federal, Capitão Alves, que já nos agraçou com uma emenda para a pavimentação asfáltica, emenda para a Praça do Conquista e muito em breve a gente está em negociação ainda com uma emenda para a pista de arrancada. Mas deixando o nosso capitão de lado, falando agora com o nosso deputado Diego Castro, ele vai passar maiores informações para o vincente Luiz Eduardo Magalhães. Bom, primeiro um abraço a todos os irmãos e irmãs de Luiz Eduardo Magalhães. Estou aqui hoje com o Maicon Perfilesco, com o nosso amigo Eder, representando a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Abraçar também o meu amigo e irmão parceiro, o prefeito Júnior Marabá, e o deputado federal Capitão Alda, que também está conosco nessa batalha. Como o Maicon aqui já adiantou, nós estamos enviando através das nossas emendas impositivas recursos para a saúde odontológica de Luiz Eduardo Magalhães, que com certeza fará toda a diferença para a saúde pública do município, que vem experimentando um belíssimo trabalho na gestão do prefeito Júnior. e em breve a gente vai destinar muitos e muitos mais recursos, esse é só o início, né, nessa parceria inclusive com o Capitão Alda, e se Deus quiser colocar, né, aliás, colocar não, já está, mas fazer o Zé Eduardo Magalhães através dos nossos braços, dessa união de esforços cada vez maior. Um grande abraço a todos e estamos juntos. Tchau, tchau.